Música Oi gente, eu sou a Paula Estefânia e esse é o quarto episódio da nossa série especial de Natal 2016. Todos os vídeos que eu já fiz de Natal aqui pro canal, eu vou deixar numa playlist aqui na descrição do vídeo. Mas e aí, o que vocês estão achando dessa série? O que vocês querem aprender mais de Natal por aqui? Decoração de mesa, comidinhas? Me conta aqui nos comentários. E eu tô muito apaixonada pela ideia de hoje. Primeiro, porque eu amo preseps. Segundo, porque eu amo terrário. E juntando os dois, não tinha como ficar mais lindo, né? E gente, eu não consigo gostar daqueles preseps que vêm nas lojas. Porque se for daqueles baratinhos, geralmente os personagens vêm super mal pintados. Ou com uma cara super esquisita. Sério, eu ia comprar os personagens já prontos, né? Pra colocar no terrário, mas eu não consegui. Porque o que eu vi, a Maria, a tinta vermelha que devia estar na boca dela, tava da metade pra cá. Pegando a boca, metade da boca e uma parte da bochecha. E o José, gente, sem brincadeira, ele tava com uma cara de assustado, de espão, sei lá, nada a ver, né? Com a cena. Ele tava assim, sem brincadeira, ó. Não deu, gente, não deu. Nada a ver com o clima. E os mais bonitinhos, geralmente, são os mais caros, né? Mas eu cheguei, cheguei. Eu vou te mostrar uma ideia bem baratinha e linda pra ilustrar e nos lembrar do verdadeiro significado do Natal. Que é o nascimento de quem? De quem? De quem? De quem? Nosso mestre Jesus. E eu não tô sozinha nessa. Eu fiz esse vídeo em parceria com o Paulo Biak, que é um designer. Que também tem um canal de DIY. Ele tem até um quadro de DIY no programa Decora, do GNT. E ele ensinou no canal dele, gente, uma outra ideia de presépio super fofa e baratinha. E eu vou deixar o link pro canal dele aqui na descrição. E assim que vocês acabarem de ver o meu, corre lá pro canal dele pra aprender essa ideia também. Tá bom, tá bom. Eu vou parar de falar, mas só mais uma coisinha. Se você já gostou da ideia, se você já achou meu presépio lindo, clique em gostei. Deixa esse botão bem azulzinho pra esse vídeo poder alcançar muito mais pessoas. Se inscreve no canal se você não for inscrito, pra não perder mais nenhum vídeo dessa série. E vem comigo. Pra fazer os personagens, você vai precisar de retângulos de filtro, que é um tecido mais firme. Vamos começar pelo José. Pro corpinho, você vai enrolar o tecido em formato de cone, dessa forma, e colar a pontinha. E ao redor desse cone, colei mais um pedaço e fui cortando, até ficar parecido com aquelas roupas da época. Pra cabeça, eu usei uma bolinha de isopor, colei no cone e colei em cima dela um pedacinho de um pano mais molinho, pra conseguir amarrar com mais facilidade. Pra Maria, fiz a mesma coisa, só que pro paninho da cabeça, eu usei uma tirinha de feltro e fui colando ao redor. Pro gés magos, usei um quadradinho de feltro e colei, tipo uma capa. Fiz a coroa no papel dourado e depois uma mini caixinha simbolizando o presente. Pro anjo Gabriel, fiz as asinhas com um pedaço de guardanapo, dobrando dessa forma. E a auréola com uma tirinha de papel dourado. E pro nosso Jesuszinho, usei uma pérola um pouquinho menor que a bolinha de isopor e embrulhei num pedacinho de feltro. Usei uma casca de noz pra fazer a manjedoura e cobrir com musgo. Agora bora montar esse terrário. Eu usei esse recipiente de vidro, tipo um aquário, que eu comprei por 10 reais em uma loja de coisas pra casa. Enchi então com areia e pedrinhas, que você encontra em loja de flores artificiais. Aliás, todas essas coisas que eu vou usar daqui pra frente, eu comprei em loja de flores artificiais. Pra simbolizar o estábulo, catei lá no meu jardim esses galhos secos, amarrei as pontinhas e enterrei na areia. Decorei então com cascalhos, pedrinhas, musgo. E como os bonequinhos são de pano e não dá pra ficar molhando, né, optei por usar plantinhas artificiais. Então fui criando um mini mundo com bastante paciência até ficar bem lindo pra receber os personagens. E como os bonequinhos são de pano e não dá pra ficar molhando, né, optei por Deus. E como os bonequinhos são de pano e não dá pra ficar molhando, né, optei por Deus. E foi em meio aos animais, a simplicidade de um estábulo que nasceu o nosso rei. Já nasceu nos dando uma importante lição de humildade. O ser mais importante do universo se fez tão pequeno. Que prova de amor! Jesus veio em forma humana pra provar que é possível. É possível viver conforme a vontade de Deus nesse mundo mau. É possível vencer as tentações que a vida nos coloca. É possível amar o inimigo, amar o bandido, amar quem mais precisa de amor. Sim, é possível quando vivemos do ladinho de Deus, bebendo da sua fonte de sabedoria. Mas se nessa caminhada você por acaso cair, não desanime. O importante é traçar um caminho e saber exatamente aonde você quer chegar. E se tem uma coisa que todos nós queremos, mesmo que seja só no subconsciente, é chegar cada vez mais perto de Deus. E Jesus é nosso guia pra ele. Beijos de um busque pra vocês. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho